Fala aí galerada, beleza? Um professor Soeira aqui. Hoje a gente vai jogar. Bora começar aqui. Vamos aqui procurar o caderno, vamos aqui procurar o caderno, caderno, caderno. Vamos abrir esse caderno. O que é isso? Answer the three questions correctly, then you might get something special. Just type the correct answer into the empty problem three. Tomar aqui essa, Tomar aqui. Plus eight equals... Quatorze. You're doing fantastic. Caramba velho, um poeta! O que é isso? Não quero pular a corda, vai estar atrás de mim, eu não quero pular a corda. Não, 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 não. Ela não me viu, ela é burra. Correndo, correndo, correndo na escola. Paga se é frio. Mano, só na hora que eu não quero clicar nisso. Isso, eu quero apagar isso, muito obrigado. Não! O que é isso? O que é isso? Não! Corre, corre, corre. Corredinha. Corredinha. Ah, que droga. Corredinha. Nossa! Tem que correr. Ai, velho, eu tenho que usar isso. Tá. Opa! Minha corrida tá infinita. Que, 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 que. Coloca isso. Usar. Ótimo. Pode ter essa menina. Não, não. Eu disse que era pra usar. Ah! Eita! Ai, meu Deus. 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 Corre! Ele tá lá! Ele tá lá! Não! Não! Não, é sério? Isso é sério? Isso é sério? Ele tá logo atrás de mim. Não, 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 não. Não! Um, dois, três, quatro. Ah! Ah! Corre! Ah! Chocolate, chocolate! Super natal! Cool! Nossa! Uou. Uou. Correndo, 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 correndo. Você quer aquela laranja e tanta ali? Não, estou correndo. Você pode ver. Não, não estou correndo. Mas é aqui. Então eu posso... Aqui pegar isso Posso Ótimo, agora eu não sei como eu trago as coisas Não sei se eu não vai estar ali Não, não, não Eu estou correndo, eu estou lindando o mundo Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Corre Não, não Por que você não Vem, eu corri Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem O velho está atrás de mim, mano Balti, vamos conversar Vamos conversar, né Que amigo Aquela quer que eu não dê resposta Então Bora, mas eu tenho que Para de bater Ele não vai parar Ele não vai parar Então Vem Ai Não sei porque eu acredito Esse cara Usa isso Usa, ó Vem agora aqui, ó Ok, careca Para mim Para mim é uma sorte Simplesmente É Então gente, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Espero que gostem dessa primeira Que vai do canal Então Salve Salve